Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aqui a como conectar dois controles Gamepad. Esse aqui é um Gamepad e esse é um controle de PS4, para você poder estar jogando na sua TV TCL Android. Então pessoal, é muito simples. Primeiro nós vamos na configuração da TV. Você entra aqui em configurações, controle remoto e acessórios. E aqui pessoal, você vai vir em adicionar acessório. Visibilidade Bluetooth é bom você verificar se ela está ativada. E você vem aqui em adicionar acessório e ok. Aí beleza pessoal, vai estar procurando acessórios. Aí é só você vir aqui no seu controle do PS4, você vai apertar o Share e o P, os dois ao mesmo tempo, até a luz começar a piscar. Olha pessoal, está piscando a luz aqui e na TV já apareceu também ele ali. Então é só você vir com o controle remoto e apertar aqui para ele parear. Vamos aguardar. Parear novamente. E beleza pessoal, quando ele pareou ele já para de piscar e fica a luz azul acesa direto. Já está pareado, como vocês podem ver aqui, o Wireless Controller. Beleza pessoal, agora nós vamos adicionar o outro. Agora pessoal, nós vamos conectar aqui o controle Gamepad. Deixa eu ligar ele aqui. A casa e o X, os dois ao mesmo tempo. Esse é o modo de pareamento, está piscando. E na TV o mesmo procedimento. Adicionar acessório, ok. E ele já vai aparecer aqui, só apertar o ok novamente. Aqui ele já vai parear, apertar novamente. E só aguardar pessoal, quando ele parear ele vai parar de piscar e vai ficar a luz acesa. Então aqui pessoal, como vocês podem ver, o controle PS4 já está pareado. Outro controle também aqui, daqui na WAP, o Gamepad, também pareado. Então pessoal, agora eu vou colocar no jogo, para poder mostrar para vocês. Pessoal, aqui ó. Se no seu controle ele não aceitar esses comandos aqui, ó. Aconteceu uma vez comigo e agora não aconteceu, tá? O que você pode fazer? Você vai desligar essa TV e ligar novamente, tá? Para ele poder pegar as configurações, acertar as configurações. Então você vai apertar o botão Power, vai segurar. Até ele aparecer essa tela aqui, você vem em OK e reinicia a TV, tá? No meu caso aqui ele está aceitando, então é só dar o play aqui. Aí aqui pessoal, vai o jogo que vai determinar se você vai conseguir jogar em duas pessoas, tá? Esse jogo aqui é totalmente compatível. Então aqui eu só apertar o X e beleza. Aqui já está. E no outro controle, também, eu vou apertar aqui. Então já está. Olha pessoal. Aqui ó. O do controle PS4 é o azul. E aqui o do Gamepad é o vermelho. Como vocês podem ver, funcionando aqui perfeitamente. Deixa eu usar os dois ao mesmo tempo. E ó pessoal. Você já consegue agora jogar você e mais um amigo ou outra pessoa com o controle aqui tranquilamente. É isso daí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho